Vamos lá, vamos voltar, vamos iniciar então, né gente? Vamos lá, reiniciar, reiniciar, vamos lá, ok pessoal, pode liberar, vamos lá pessoal, vamos retornar então, a pausinha para poder ir no banheiro, que é importante, a gente tem que fazer isso, a gente já aprendeu, depois que eu tive um probleminha de tanto segurar, fica 3, 4, 5 horas, não pode, não pode, você tem que ir no banheiro, para, vai no banheiro, tomar água no banheiro é necessário, hein gente? Vamos lá, vamos voltar juntos aqui, vamos lá, tema muito importante, tem muitas perguntas aqui, deixa eu cumprimentar o pessoal aqui, o Wagner Campos, bom dia, primeiro quero elogiar, que legal começar assim, é muito bom, primeiro quero elogiar suas aulas e didáticas, e também a organização do livro de Direito Imobiliário de AZ, que legal, fico muito feliz, muito contente com isso, porque eu sempre falo, né, hoje as pessoas estão críticas, né, eu percebo, né, os senhores e os doutores sabem disso, as pessoas estão críticas porque hoje em todo mundo, eu falo que está cansado, estressado, né, as coisas mudaram muito, então a gente precisa se atentar, elogiar mais, amar mais, né, então eu falo com muito carinho, porque de fato a gente precisa praticar o amor, né, eu falo pra minha filha isso, a gente não pode entrar nessa de virar uma pessoa rancorosa, magoada, reclamar de tudo, não, eu não digo o que a gente não tem que enxergar, o que tem que ser visto, mas tem que valorizar as coisas, às vezes tem uma árvore perto da tua casa linda e você não tem nem tempo de olhar pra essa árvore, né, então os pássaros, o sol, uma chuva, então gostou do cheiro de chuva, né, então dê valor às pequenas coisas. Bom dia, Wagner, muito obrigado, um beijo, um abração pra você, tá bom? O Nelson, bom dia, Nelson, que legal. Nelson Milano, professor, em casos específicos conseguimos segredo de justiça e uso campeão? Consegue, consegue sim, não é comum, mas consegue, tá bom? O Wagner Campos, eu tô com duas dúvidas, no caso de uma reivindicatória que entraram com uma reconvenção de uso campeão, reconvenção, eu não devo fazer uso campeão de reconvenção, muitos advogados, a maioria dos advogados erram feio, uso campeão tem que ser feito em uma ação autônoma, quando eu faço reconvenção, errei feio, hein, erro feio, não pode, eu posso mencionar uso campeão em matéria de defesa, mas eu não posso usar uma ação declaratória dentro de uma defesa, isso é horrível, né, então cuidado, tá bom? Então eu vou usar a soma 237, mas não vou trabalhar com ela na reconvenção, se fez isso, finge demência e faz ela autônoma, tá bom? Legal. O Wagner Campos aqui também, que legal, muita gente, Eduardo, olha a Mônica que chegou cedo, eu tô de olho, a Mônica chegou cedo, a Mônica Araújo Basílio, parabéns, doutora Mônica, Priscila, professor, posso cancelar um contrato de locação, ainda que não foi feito o depósito de calção, nem mesmo assinado? Pode, pode sim, pode sim. Aline também pergunta aqui, bom dia, professor, obrigada pelo modelo de ação renovatória, é, já tá à disposição, tá bom, no material pra ajudar vocês. Ah, na renovatória não se mantém o último valor do contrato? Em regra, sim, se mantém o último valor do contrato, salvo se houver o pedido, e nesse pedido, né, fica declarado um valor novo, o valor da ação renovatória. Tá bom? O valor da ação renovatória não, o valor periciado, né, o laudo técnico da avaliação, tá bom? Legal. Aqui, Aline, doutora Aline. Doutora, é necessário demonstrar que tentou renovar amigavelmente uma notificação essencial? Não é necessário. Na prática a gente faz isso, mas não é necessário, tá bom? Legal. Falta já e já voltou, já voltou, pronto, já voltou. Legal, vamos ver aqui. Respondei todo mundo, hein? Olha a Aline aqui novamente. Uma dica de como garantir que o locador compra. Compra com a renovação do contrato. Uma vez que na data da renovação, ele volte atrás dizendo que não vai mais renovar. O locador perca o prazo. Precisa tomar cuidado, viu, doutora Aline? Tem locador que faz isso. O ser humano é terrível, né? Então ele vai cozinhando o galo, o termo que nós usamos no interior de São Paulo, vai enrolando, vai enrolando o inquilino e aí o inquilino perde o prazo. Então, o que o inquilino vai ter que fazer? O advogado, a advogada do inquilino tem que fazer. Tem que falar, olha, esse acordo é que nem jogador de futebol, né? Tem que surgir antes, esse acordo, esse novo contrato tem que surgir antes do fim do contrato. Se isso caminhar já pro final, que vai fazer com que eu acabe perdendo o prazo inovatório, já faz a renovatória. Não fique esperando não que você não perde o prazo. Perde o prazo que eu pô, né? É uma ação muito técnica, né? Cada crachá. Olha Aline aqui, professor, eu cheguei um pouco atrasado, talvez o senhor já tenha respondido essas questões. Só me avisar que assisto depois. Um beijo pra você, Aline, parabéns pela educação. É isso que eu quero, quero gente do bem na nossa pós, quero gente do bem nos nossos cursos, porque juntos nós somos mais fortes. O bem sempre vence, viu? Como diz o Silvio Santos, pessoa ignorante, chata, maldosa, sei o que não é tudo. Vai pra lá, ó, tem um monte de concorrência. Vai pra lá, vai lá, passa cartão de crédito. Não é verdade? Sai fora, não quer dor de cabeça, não. Tem maioridade pra isso, a gente, né? Sou aluna da pós e estou muito agradecida. Que legal, Mônica. Parabéns, chegou cedo, hein? E essa pós está ficando coincidíssima após o êxodo da Escola Supermissária. Mais de mil alunos, hein, gente? É a melhor pós-graduação do Brasil em Direito Milhar. Etiqueta, hein, de qualidade. Fechado? Vamos lá, vamos voltar aqui pro assunto, então. Respondi as perguntas aqui, deixa eu ver se tem mais. Não quero deixar de responder ninguém. Como vi muitas perguntas, aqui também, o Alemão está perguntando aqui. Bom dia, financei um apartamento em 19 anos. Estou com 21 hoje. Não sabia que iria endividar. Talvez a sua saída ia fazer uma ação de rescisão de contrato, hein? Por quê? Você consegue contar a sua história e sair pela porta da frente. Mas tem que analisar o caso concreto. Vamos lá, gente. Vamos voltar aqui, ó. Pensamos aqui. Voltando à ação inovatória, que é uma das ações mais importantes do direito imobiliário brasileiro. uma das ações mais importantes em sede, de fato, de relações locatistas. Tá bom? Vamos lá. O que eu quero falar com você aqui? Então, nós paramos na finalidade da ação inovatória. Mas tem muitas situações que a gente precisa discutir. Os conceitos importantes na ação inovatória, eu quero tratar com você também. A propriedade do imóvel e o ponto comercial, para esclarecer mais os conceitos envolvidos na ação renovatória, locatice, é importante entender a base do conflito. A possível divergência entre, de um lado, o dono do imóvel, da sala comercial, na condição de locador, e do outro lado, o empresário, o comerciante, o inquilino, o locatário, dono do ponto comercial. Então, é importante também, gente, não confundir as noções do imóvel, sala e do ponto comercial também, tá? Para não gerar confusão. Então, vamos lá. Vamos estudar isso também para a gente ficar craque no assunto. O imóvel, gente, é o bem físico, material. Se pensamos em fazer uma ação inovatória, nós precisamos, de fato, verificar e analisar que a locação, a relação locatícia, seja comercial, não residencial, tá? Então, vamos considerar exclusivamente uma sala comercial, um galpão, um terreno, um escritório, tudo que seja comercial, não residencial, ok? A sala vazia, desocupada, sem nenhuma atividade sendo praticada dentro dela, não há que se falar em ação inovatória. Cada imóvel tem uma única matrícula, registrada, ou deveria, né? Brasil, país dos imóveis irregulares, em um único e específico cartório de imóveis. O dono do imóvel, em geral, é aquele indicado em sua matrícula, não uma escritura, podendo ser uma pessoa natural, física ou jurídica. O ponto comercial, o que a gente precisa saber? Lembrando que na locação, quem pode alugar? O locador pode ser proprietário ou possuidor. Isso aparece na lei 8.145 de 91, hein? Já o ponto comercial, gente, ele é algo diverso do mero local, né? A noção de ponto comercial, eu falo isso no meu livro, labranja a combinação de aspectos, de fato, especiais. A localidade, com diversas características, clientela, equipamentos, ferramentas, que podem influir no negócio. Alguns inerentes ao próprio local, outros fruto do trabalho também do empresário. Por todas essas ideias, não se deve tratar o ponto comercial como equivalente ao imóvel, tá? O ponto é um local físico combinado com características imateriais. De fato, por isso, o ponto comercial é um bem imaterial, que é um dos elementos de um estabelecimento. Quando nós falamos aqui do ponto comercial, estabelecimento e fundo de comércio, a noção de fundo de comércio é necessária, assim, para entendermos uma das defesas do locador contra a ação inovatória, conforme já falamos aqui em aula, já falamos aqui no curso, é, de fato, provar o mal pagamento, a falta de cumprimento das suas obrigações, essa é a tese de defesa da contestação. A defesa da ação inovatória é a contestação. Uma hora nós atuamos de um lado, uma hora nós atuamos do outro, né? Então, bater nisso, de fato, as relações entre o ponto comercial, estabelecimento e fundo de comércio, é a falta de pagamento das obrigações. Trago para você também que o ponto comercial, o ponto é o local dotado de características que influenciam na atividade empresária, tais como clientela, logística também, portanto, o ponto comercial é um bem material, centrado, de fato, nesse conjunto das características para além do mero espaço físico. Nós temos uma clientela que foi criada ali, então, o importante é isso. O estabelecimento, gente, são os bens que o empresário, comerciante, utiliza para tocar o negócio, as ferramentas, os instrumentos. O estabelecimento é o conjunto de bens tratado unilateralmente, ou seja, como conjunto, não como individualidades. Portanto, o estabelecimento é considerado, sim, como um bem coletivo, então, também é importante. Eu trago aqui o que é estabelecido e conceituado no Código Civil também. Se você pegar o artigo 1142, considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Então, é aí que nós fazemos conexão com a ação renovatória, porque nós temos uma relação locatícia comercial, não residencial. Os elementos do estabelecimento, eles podem ser bens materiais, eu trago, como exemplo, mesas, cadeiras, balcões, estoque, veículos também, etc., e muitas outras coisas, ou imateriais, o nome da empresa, marcas, patentes, créditos, a receber, o ponto comercial, a própria clientela. Então, olha como nós temos essa divisão dos bens materiais e materiais do estabelecimento comercial. O fundo de comércio, a classificação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, anote aqui que é importante, isso é importante, hein? O fundo comercial, a ideia de estabelecimento, se confunde com a ideia de fundo comercial, sendo que apenas as nomenclaturas adotadas por lei são diversas. em relação a esta última expressão é usada pela lei do inclinato, que é mais antiga, de 91. Já estabelecimento é o termo trazido de fato pelo mais recente Código Civil Brasileiro, que é 2002, né? Então, isso é importante, que incorporou e já, então, consagrada a teoria da empresa vinda da Itália a partir dos anos 40 também. Trago para você que a outra metade da advocacia, né? Nós temos sim a possibilidade de fazer a ação também em questões residenciais, mas volta a falar, uma discussão doutrinária e jurisprudencial na maioria das vezes não tem dado certo. Então, se você quer tentar fazer uma ação renovatória em caráter residencial, eu diria que não é interessante você fazer isso, apesar de ter essa polêmica, essa discussão. A ação renovatória é feita nas locações comerciais, não residenciais, tá? Então, vamos lá, vamos repetir aqui os requisitos, os requisitos importantes para a renovação do contrato compulsoriamente, judicialmente. Quais são os requisitos? Quero responder essa pergunta. Quais são os requisitos para a ação, para o direito de ação renovatória, né? Então, vamos lá. Eu apresento, então, novamente, nós já fizemos a leitura do artigo 51, mas vamos criar aqui um checklist. Então, ser a locação comercial, ponto, com algumas exceções, nós já falamos aqui, ser a locação pactuada por contrato escrito, contrato escrito, hein, gente? A locação deve ser pactuada por prazo determinado, mínimo de 5 anos de contrato, mínimo de 5 anos de contrato, ponto interessante, ponto importante também, e também, mínimo de 3 anos no mesmo ramo, no mesmo ramo empresarial, isso é necessário também, isso também é importante, tá? Então, eu trago para você, também é algo que nós precisamos ter em mente, né, temos que provar dentro da peça, ok? isso é importante, se você quiser também, de fato, trabalhar com segurança, cuidado na questão do fiador, cuidado na questão das provas, nós temos as provas orais, testemunhas, depoimento pessoal, que são apresentadas em uma audiência de instrução e julgamento, e as provas documentais, as documentais, documental em sentido estrito, contrato de locação, aditivos, recibos, né, de pagamento, temos a perícia, que é uma prova documental, tem uma inspeção judicial do juiz, e temos também, além dessas provas documentais, uma prova muito importante, que também é utilizada, de fato, é a inspeção judicial, mas nas ações anonatórias, normalmente nós ganhamos, ou perdemos, eu falo, com base nas provas documentais, posso até pedir uma audiência de instrução e julgamento, mas normalmente ela não vai acontecer, eu consigo trabalhar muito bem com as provas em sentido estrito, e a ata notarial também é uma prova boa, também é uma prova documental, que eu posso usufruir também nas ações. Vamos lá, eu quero apresentar para vocês, então, os requisitos estão no artigo 51, contrato escrito, prazo determinado, 5 anos do imóvel, 3 anos na mesma atividade, eu só posso fazer essa ação no último ano, 6 meses antes do final, ok? Prazo perigosíssimo, perdeu, acabou, se você pensa em ação renovatória, tem que cumprir esses requisitos, ok? Isso é muito importante para que dê certo. Vamos lá, o empresário é a pessoa, a empresa é a atividade por ele exercida, e essa atividade, a empresa, de fato, é a atividade econômica, com fins lucrativos, que é organizada, gestão sobre os fatores de produção, capital, mão de obra, insumos, exercida por profissional, exercida profissionalmente com habitualidade, para produzir e circular bens ou serviços, e isso tem que ficar determinado para o uso dessa ação. ocorre que algumas atividades, gente, foram expressamente excluídas do empadramento como empresários pelo Código Civil. O artigo 966, o antigo Código, também nós tínhamos essa conexão, mas ele esclarece que não é considerado empresário, esse é o artigo novo, do novo Código Civil, 966, parágrafo único, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual em natureza científica, literária ou artística, ainda com um concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elementos de empresa. A regra, no passado, o entendimento jurisprudencial, que a ação renovatória tinha que ser feita por empresário, comerciante, ponto. Hoje não. Hoje o entendimento que profissionais, profissão intelectual, advogado, contador, médico, dentista e outros, arquiteto, engenheiro, também pode sofrer da ação renovatória porque é uma relação não exidencial. Esse é o entendimento atual. Então, não temos que seguir só o 966. Temos essa abertura e essa exceção. Então, os profissionais liberais, médicos, advogados, contadores, arquitetos, engenheiros, dentistas, a rigor, no passado, de fato, não poderia. Hoje podem fazer a ação inovatória, mesmo não sendo considerados empresários. Claro que a parte contrária, em matéria de defesa, você pode, sendo advogado, advogado de defesa, alegar isso, mas não vai colar. A jurisprudência é pacífica nesse sentido. Então, ação inovatória, para autônomo, foi um tema muito polêmico, um tema muito discutido. Essas atividades citadas, que eu falei para você, por serem não empresariais, a princípio, estariam excluídas da ação inovatória. Era o entendimento naquela época, hoje o entendimento que sim, pode ser usufruída a ação inovatória também. Então, só para tratar dessa discussão, aprofundando muito bem o assunto. O pensamento correto entende que, nesses casos, existe a vinculação de clientela, então poderia ser utilizado. Volto a falar, existem questões jurisprudenciais e doutrinárias ainda, mas em regra pode ser utilizada. Só se você encontrar um juiz ou uma juiz aqui e aplique um entendimento diferente. Mas em regra não, cabe recurso. Ação inovatória também é uma outra discussão para associações e fundações. É uma outra questão pertinente que diz respeito sim às locações para associações e fundações. Em geral, gente, entes sem fins lucrativos, essas locações, por serem atividades sem fins lucrativos, a rigor, não são comerciais e pela literalidade da lei estariam fora do benefício das inovatórias. Existe, porém, pensamento teórico que sugere a possibilidade de aplicação das inovatórias para essas entidades também, desde que, no caso concreto, se demonstre a vinculação daquela atividade, embora não comercial, como ponto. Lembrando, que esse, de fato, é a filosofia das ações inovatórias, o ponto, o ponto comercial de clientela, o ponto de pessoas, o local conhecido pelas pessoas. Então, em regra, tem discussão em relação a isso também. Muitas vezes, nós temos uma jurisprudência que não é a favor da ação inovatória nesse sentido, quando nós falamos de fins, sem fins lucrativos, associações e fundações sem fins lucrativos, mas é algo também polêmico. Então, tem que tomar cuidado, tem que trabalhar a jurisprudência a favor se você decidir fazer ação inovatória, porque é um tema polêmico ainda, tá bom? Ação inovatória em casos de depósitos externos, também. Outro tema que deve ser tratado na nossa aula, no nosso curso. Muitos estabelecimentos contam com depósitos em local diverso, da sala em que a clientela é recebida. Então, eu tenho um escritório, eu tenho um setor de vendas e tenho um local de estoque. E aí, a discussão é, tá, esse local, esse terreno, esse galpão, eu poderia fazer uma ação inovatória, uma vez que eu não recebo clientes lá? É uma discussão pertinente. Então, muitos estabelecimentos contam com depósito para guardar as coisas, ferramentas, maquinários, estoque, em local diverso da sala comercial, do ponto comercial em que a clientela é recebida, atendida. São dois contratos de locação, portanto, uma da sala em que funciona a loja, as vendas, o setor de vendas, o escritório, e outra sala, outro terreno, outro galpão separado em que funciona o depósito. Considerando que a clientela não é atendida no depósito, houve uma questão, um questionamento do cabimento da renovatória, se sim ou se não. O judiciário entende que sim, tá, então, é um entendimento que sim. Vamos trabalhar todos os assuntos aqui. O judiciário entende que sim, porque embora a clientela não seja atendida no depósito, no galpão, no estoque, há uma relação direta pela logística do estabelecimento vinculada à sala principal com a sala acessória. Por isso, as renovatórias têm sido aceitas sim para os contratos. Então, ponto importante também. Eu falei pra você que nesse curso a gente vai trabalhar tudo, você vai ficar craque no assunto, vai dominar o assunto e vai poder ajudar muito bem o seu cliente, que é essa a intenção. Tem que ser especialista, quem faz tudo não faz nada, hein? Tem ramo que não combina com o direito de mulher e com o direito civil. Códigos diferentes. Professor, eu amo escrever. Eu escrevo sobre outros temas. Eu acabei de escrever um livro sobre ética. Dou aula na UB sobre ética profissional. Mas atuar é direito civil. Senão, a gente faz uma confusão, faz meleca, tá bom? Vamos lá. Outro ponto que eu queria discutir com você, se a alocação pactuada por contrato escrito também é um ponto, né? A forma escrita, embora não seja condição de validade para alocação, que não é, eu posso fazer o contrato escrito ou verbal. A alocação permite isso, além do inclinado, permite isso. Não obriga, né? Mas é condição de eficácia para alguns direitos. Dentre eles, o direito à inovação forçada. Tem que estar escrito, tá? Então, tema pacificado também, tema resolvido. Ou seja, o contrato de alocação feito de boca pode ser de forma recíproca exigido por uma das partes, mas não em base ao direito à renovação, à ação renovatória que estamos tratando aqui. O inquilino terá que se submeter à renovação amigável negociada, porque judicialmente não vai conseguir, tá bom? O aspecto processual, uma questão interessante que se prepõe, são as situações em que o contrato foi pactuado por escrito, mas por uma razão qualquer, o inquilino não dispõe de sua via. Isso é muito comum. O inquilino não tem a via dele. A rigor, o contrato existe, só não está na posse do inquilino, não foi entregue para ele. Acontece muito, hein? Você sabe disso. nesse caso, podemos recorrer ao procedimento de exibição de documentos, previsto em lei. Então, eu tenho que fazer a exibição de documentos. Eu poderia fazer uma ação, uma medida cautelar, pedir a exibição de documentos, ou uma ação autônoma de exibição de documentos, prevista no 396,404. Então, é importante falar que antes de uma ação eu preciso de um procedimento, seja numa ação conexa ou numa ação autônoma. Então, o procedimento de exibição de documentos é necessário para que eu tenha sucesso também nessa situação. Tá bom? Então, é importante. Vamos lá. A locação, gente, também é outro ponto que eu queria falar com você. A locação deve ser pactuada por prazo determinado. E, novamente, o contrato de locação pode ser pactuado subordinado a elementos de eficácia, elementos eficientes, eficazes. Então, a condição termo encargo. Se nada for determinado expressamente, entende-se que a locação é firmada com prazo indeterminado. Então, tem que ter o prazo determinado, porque se não tem, se não está específico, didático isso, o entendimento que é indeterminado. Ou seja, ele terminará por outra causa jurídica que não o prazo. E, talvez, a morte, talvez a denúncia cheia ou vazia, talvez uma rescisão por inadimplimento, não há uma data final. Esses contratos não são os mais comuns no mercado, sobretudo, gente, quando se tem locações comerciais, porém, não são raros os casos de contratos pactuados sem prazo determinado e, nesses casos, então, a locação seria válida e exigível, mas o inquilino não teria direito à renovação. Então, ponto importante. Um detalhe importante a esse respeito é a renovação tácida. Tácita. Tácita. Tá? Muitos sabem quando um contrário de locação é pactuado com um prazo determinado, ele chega ao fim, mas as partes permanecem como estão. O inquilino não desocupa e paga aluguel, constantemente paga o aluguel. Isso é muito comum no Brasil também. O locador recebe o pagamento e não exige a saída. Ocorre a prorrogação tácita. Tá? Tácita. Isso acontece. Só que ela será por prazo indeterminado, nos termos da lei, do clinato, artigo 56. O artigo esclarece isso. Fim do prazo estipulado se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumo-se-á prorogada a locação nos termos nas condições ajustadas sem o prazo determinado. É o que diz o artigo 56. Ou seja, o contrato nasceu com prazo determinado, o prazo foi esgotado, houve a prorrogação, prorrogação tácita e o prazo passa a ser considerado então indeterminado e nesse caso, portanto, o contrato estará numa situação de prazo indeterminado e por isso, nesse momento, o inquilino não terá direito à ação inovatória. Tá bom? Outra discussão, mais uma, trazer todas, hein? Mínimo de 5 anos de contrato. Esse requisito é temporal, pode ser cumprido de dois modos. Numa forma mais evidente, quando o contrato tenha sido feito por 5 anos ou mais e nesse caso, a primeira renovação já pode ser feita via ação renovatória caso seja necessário. tá? No segundo modo, o contrato foi feito por prazo determinado, porém menor que 5 anos. Ao fim desse contrato inicial, não haverá direito à renovação forçada, mas as partes podem fazer uma renovação amigável sem processo judicial. então o caso então o caso de fato contrato original mas as renovações amigáveis sob um tempo mínimo de 5 anos também de fato podemos dizer que aperfeiçoou aperfeiçoará o direito de ação inovatória sim, tá? Esse é o entendimento e isso é importante que eu tô falando aqui presta atenção, hein? Então também é importante. Outra discussão vamos lá também é importante aqui, vamos botar o assunto aqui ficar craque nessa ação vamos olhar especialistas nessa ação, hein? Tempo ininterrupto o detalhe a ser destacado quanto ao tempo ininterrupto é que não pode haver interrupção entre os contratos renováveis e amigáveis renovável amigavelmente, né? Eu trago pra você aqui ou seja caso o inquilino feche a loja o mesmo abre a loja em outra sala e depois reabra e volte um exemplo, tá? Um exemplo hipotético para a sala original não haverá nesse caso a soma dos tempos dos contratos mas reinício da contagem de tempo uma pequena e relativa exceção a essa proibição de interrupção é aceita pela teoria e pelos tribunais na forma de que se chama accessio temporis esse termo em latim accessio temporis traduzindo incorporação no tempo então seria por essa teoria pequenos intervalos entre os dois contratos original e o novo renovado amigavelmente derivados da dinâmica das negociações sem que tenha havido uma interrupção na atividade empresarial não são um tempo que será não é não podemos dizer são sim um tempo que será incorporado a contagem do tempo total dos contratos ok? então isso é importante o que eu quero trazer para você portanto se o inquilino ou o locador passa por exemplo três meses em negociação a respeito de um novo contrato esse tempo não é tratado como interrupção ok? olha aí fica atento além disso esses meses serão computados como tempo de contrato para fins de análise do cumprimento do requisito cinco anos tá bom? aspecto material ao propor ação inovatória esse requisito passará a ser provado o que se faz de modo subjetivo e objetivo no caso do modo objetivo com a juntada dos instrumentos contratuais demonstrando o tempo exigido pela lei outra discussão que eu queria trazer para você uma discussão importante também eu já tinha falado como requisito é de fato o mínimo de três anos no mesmo ramo empresarial outro requisito temporal podemos dizer trata-se do tempo de atuação no ramo do negócio como a lei tem por escopo protegendo o ponto comercial o legislador estipulou na lei que há um tempo mínimo para que a formação desse ponto e com a devida vinculação da respectiva clientela aquele negócio assim além dos requisitos anteriores o inquilino precisa demonstrar que no momento da ação inovatória conta com pelo menos três anos naquele mesmo ramo então também importante isso também é importante conversar também é um assunto pertinente aqui que a gente precisa tratar nessa aula é importante quando nós falamos de inovatória veja que o assunto é complexo o assunto é bem complexo nós temos diversas discussões então eu trago para você dentro dessa seara gente todavia em que pese a liberalidade do texto a jurisprudência tende a aceitar as mudanças no ramo de atividade então precisa três anos na atividade mas mudança no ramo de atividade ou criar novos ramos mantendo o antigo isso também não tira o direito da renovatória e aí eu trago um exemplo se o empresário expande o negócio para agregar novos serviços ou produtos antes não oferecidos como uma loja de construção que passa a vender também sei lá mobília para a residência outro exemplo também que eu quero dar quando a mudança decorre da evolução do mercado de consumo de negócios então eu deixo de vender aquilo e passo a vender outra coisa mas porque mudou a matéria-prima mudou a forma de vender no passado eu vendia CD hoje é pendrive um exemplo de disco hoje deixou de usar disco passou a usar CD hoje nós usamos mais pendrive mudou a bluetooth as coisas mudam como uma loja de jogos também eletrônicos vendia o videogame lá na minha época o Atari hoje não hoje acho que é Playstation não é isso? Fiperama que perdendo clientes você se converte em lan house então eu tinha uma loja de Fiperama o negócio deixou de funcionar então fiz uma lan house locadora também hoje você tem as plataformas os streamings você não utiliza mais locador então se eu mudo de negócio em virtude disso eu não vou perder o meu direito de renovação ponto importante o aspecto processual esse requisito será demonstrado pelo inquilino em sua petição inicial com a juntada do contrato social e da última alteração caso exista demonstrando a ausência de mudança no ramo empresarial porém o locador caso queira se defender pode fazer todo tipo de prova inclusive testemunhal para provar que o inquilino atua de fato em ramo diverso daquele indicado no contrato social tá bom? vamos lá quem pode mover a ação inovatória? então a resposta é a resposta imediata e evidente é o inquilino inquilino empresário pessoa natural ou jurídica ou um daqueles equiparados mencionados na sociedade civil regulamentos constituídos artigo 51 além dele inquilino formal inquilino formal o legislador também permitiu que pudesse usufruir da ação inovatória os seguintes personagens se o contrato for cedido a outro empresário sessão de contrato o novo inquilino sessonário terá de intimidade lembrando que a sessão do contrato requer prévia ausência do locador artigo 13 se houver sessão no contrato porque o inquilino formal morreu e seus herdeiros continuam o contrato o sessor terá de intimidade também e também se o contrato estiver em nome de uma sociedade PJ e se houver morte do sócio e com isso o fim da pessoa jurídica a dissolução social por morte do sócio não haverá mais sociedade propriamente dita mas o sócio remanescente terá de intimidade sim para propor ação inovatória e caso continue no mesmo ramo da atividade também se houver sublocação apenas o sublocatário terá de intimidade também quero trazer para você que também pode ocorrer e é muito comum no Brasil que o contrato seja feito em nome da pessoa natural física de um dos sócios isso é muito comum no Brasil enquanto a pessoa jurídica ainda não se constituiu de modo formal e nesse caso se o contrato autorizar a atividade empresarial em questão quando a sociedade for regularizada o ponto comercial será também incorporado a ela eu trago o que diz a lei que se o inquilino formal for sócio dessa pessoa jurídica que passou a atuar no imóvel passando a ser pessoa jurídica o estabelecimento fundo de comércio então poderá a ação inovatória ser proposta pelo inquilino formal ou pela pessoa jurídica diretamente prazo para início da inovatória a ação inovatória deve ser protocolada no máximo então seis meses antes do término do contrato vigente artigo 51 parágrafo 5º ou seja o inquilino tem que propor a ação antes do contrato acabar perdendo o prazo a inovatória terá que ser negociada amigavelmente porque não dispõe mais do direito é caracrachá é direito direito do inquilino não mais dispõe do inquilino do direito de inovação forçada a lei também a gente fala que a inovação só pode ser iniciada a partir de um ano antes do fim do contrato vigente tá então cuidado porém um erro aqui caso a petição seja protocolada antes do permitido custará algum dinheiro taxas processuais mas não prejudicará o direito ao renovatório podendo a ação ser novamente protocolada a partir do prazo correto tá então uma dica para os advogados que errarem em relação a isso aspecto processual atenção para o fato de que o prazo é decadencial de forma que ele não é prorogável também é prazo material de modo que sua contagem é corrida não apenas em dias úteis mas na prática então se o prazo fim der em dia não útil a sua petição deve ser apresentada no dia útil anterior tá então também está pacificado pela doutrina e jurisprudência é isso na prática no dia a dia o empresário usa o escritório de advocacia a sugestão é que o empresário inquilino incida as tratativas de renovação por volta de um ano antes do fim do contrato né então melhor uma dica boa uma dica extra aqui pra você caso se chegue a um termo amigável uma conciliação a ação judicial não será necessária então também é importante entretanto passado dois ou três meses de negociação sem resultado útil é hora de chamar sua atenção para a consultoria jurídica e propor a ação isso é importante dê preferência com antecedência suficiente para que o trabalho seja bem feito essa é a dica que você tem que dar para o seu cliente também é importante outra metade da advocacia também né também tem entendido que o correto é fazer a ação renovatória e você faz o acordo dentro da ação inovatória por segurança é uma saída uma estratégia também exceções ao direito de renovar tá o direito à renovação forçado é uma interferência né interferência do estado na propriedade privada claro com certeza é pois o dono sendo locador terá uma restrição ao seu direito de dispor sobre o seu próprio bem essa restrição ela é justificada como já disse pela proteção do ponto comercial do empresário senão ninguém abre nada no Brasil é o que mais emprega com base nos princípios da função social da propriedade tá porém essa restrição também é ela mesma limitada desse modo haverá situações apontadas sobre o direito de proteção ao ponto comercial do inquilino empresário ou seja o legislador previu sim caso em que mesmo que o inquilino preencha todos os requisitos para ação renovatória ele terá direito à inovação forçada podendo o proprietário evitar a inovação as exceções estão escritas no artigo 52 da lei do clinato obras determinadas pelo poder público teses de defesa obras também obras desejadas pelo proprietário retomada pelo uso próprio e propostas mais vantajosas para o terceiro essas são as linhas de defesa então é importante quando nós falamos aqui gente de obras determinadas pelo poder público eu trago para você que se dá quando o proprietário por imposição do estado é obrigado a fazer obras no imóvel isso pode ocorrer por leis urbanísticas ambientais ou por vícios na estrutura do imóvel entre outros e no caso se a obra for tal provoque radical transformação do imóvel o inquilino não terá direito à renovação forçada artigo 52 inciso 1 a razão parece ser clara se a reforma precisa ser feita obrigatoriamente e se é uma reforma que implique de forma radical na transformação do imóvel o proprietário precisa que o inquilino saia para que ocorra a reforma possa ser feita e não gere risco então um aspecto processual o proprietário será naturalmente o réu da ação inovatória e a sua linha de defesa estiver nessa exceção ele deve dele o dever demonstrá-la e fato é não tem como fugir disso e desse modo em sua contestação deverá juntar o ato do poder público que impõe a realização da reforma artigo 72 parágrafo 3 então importante também vale a pena gente o proprietário demonstrar se possível de forma documental o aspecto subjetivo da regra provar que haverá radical transformação essa expressão é aberta e demanda reflexão sobre o caso concreto por isso é de todo conveniente que o proprietário leve a sua contestação informações de ordem técnica por meio de peritos engenheiros laudos perícia de arquitetos também atestando que haverá transformação radical de preferência explicando o que será feito isso também é importante em relação aos entendimentos consolidados alguns casos foram julgados em que o inquilino autor da ação ao ver a contestação do proprietário baseia-se na exceção das reformas e respondeu em sua réplica que ele inquilino de fato submeteria as obras com ele dentro do imóvel no intuito dizer que a exceção não seria aplicável e a renovação forçada permaneceria válida foi essa discussão no entanto gente as decisões de forma majoritária prevalecem no sentido de que configurada a exceção ao direito do inquilino de renovar não caberia ao inquilino propor ajustes para escapar da exceção dada de forma objetiva pela lei então é importante também em relação às obras desejadas pelo proprietário a segunda exceção se dá quando o proprietário planeja sem estar obrigado realizar obras no imóvel e de tal forma aumenta o valor do bem ou até mesmo é curioso isso mas o valor do negócio do inquilino artigo 52 parágrafo 1º na segunda parte esse fato gente se o contrato estiver por acabar nesse momento o locador tem o projeto da obra para o imóvel ele poderá evitar a renovação forçada mesmo que o inquilino para que o inquilino preencha os requisitos exigidos para a renovação anteriormente comentada então também importante aqui o ônus da prova a retomada para uso próprio é o direito de renovar do inquilino caso o locatário deseja retomar o imóvel isso é previsto também no artigo 52 da lei do inquilino parágrafo 2º também é importante falar então vários casos que nós estudamos é importante trazer essas questões eu gosto de falar também nessa aula sobre a concorrência para o locador embora a lei permita que o locador evite a ação inovatória em casos nos quais ela mesmo fará uso o proprietário mesmo fará uso do imóvel a mesma lei impede que o locador se aproveite do trabalho empresarial previamente feito pelo inquilino para conquistar uma clientela já pronta do ponto comercial então nesses casos assim em casos de retomada para uso próprio o locador está proibido de usar o imóvel para atividade empresarial do mesmo ramo isso aparece no artigo 52 parágrafo único da lei então também um ponto importante também então legal tratando de diversas situações aqui importantes sobre a renovatória eu quero trazer para você que existe a exceção de uso próprio para shoppings é uma realidade existe a lei a lei 13.847 de 2019 a lei que fala da liberdade econômica então essa exceção contra as ações renovatórias que não podem ser usadas para locações de shopping centers isso deriva do fato de que os shopping centers são empreendimentos imobiliários administrados por modo centralizado voltados para a locação de seus espaços então de fato organizada atrair um público consumidor por meio de distribuição dos espaços as chamadas lojas âncoras a princípio captadoras de clientela e as lojas satélites que a princípio são beneficiárias dessa captação que também contribuem para o conjunto do empreendimento e de fato não temos uma definição de shopping center na lei mas de modo que essa mesma expressão é usada para tratar as realidades fáticas diversas as galerias dando a teoria precisou sim fazer uma importante distinção entre shopping centers e shoppings vendidos existe também uma definição de shoppings locados são aqueles que tratamos como empreendimentos imobiliários administrados de modo centralizado são os shoppings em geral imaginamos os shoppings que nós conhecemos com mais facilidade e existem os shoppings vendidos são os prédios comerciais cujas salas são propriedades de pessoas diferentes são administradas de formas mais parecidas com o condomínio de moradores que propriamente um shopping center são voltados ao comércio então é importante também legal tem um modelo para você à disposição então vale a pena falar sobre direito de indenização pela perda do ponto comercial que aí é a indenização de fundo de comércio temos também entendimentos novos a proteção simultânea do fundo de comércio e do direito de propriedade o RESP 1875 1872 269 eu deixei listado vários RESPs várias experiências para você também estudar e aprofundar o assunto que curso que aula tema importante agora sim você é especialista em ação renovatória agora você conhece o tema consegue ajudar o seu cliente explicar para ele lembrando que a petição inicial eu deixei um modelo para você tem que seguir os requisitos do artigo 319 em relação ao valor da causa você sabe que é 12 vezes o valor do aluguel é importante tratar desse assunto um abraço muito obrigado a todos e até a próxima voltamos aqui voltamos aqui deixa eu ver houve uma queda de sinal mas já voltamos então trabalhamos aqui vários contextos importantes pessoal paramos aqui houve uma queda de sinal não tem jeito mas quero voltar aqui onde imagino que tenha atrapalhado o sistema a queda de energia talvez o que eu quero trazer para você então vamos lá quantos assuntos nós trabalhamos aqui importantes as teses defesas então quais são as teses defesas retomando de onde parou para não ter prejuízo nenhum as teses defesas utilizadas de fato pelos profissionais advogados que vão advogar em favor do locador do proprietário seja que nem o possuidor obras determinadas pelo poder público uma linha muito boa de defesa obras desejadas pelo proprietário retomada para uso próprio e propostas mais vantajosas para o terceiro essa é a linha de defesa retomando aqui nós falamos aqui sobre as obras desejadas pelo proprietário falamos também sobre a retomada para uso próprio a transferência de estabelecimento tudo isso gente está à disposição no material então o material é bem completo além do material ser bem completo você tem também um modelo de peça tem um modelo de inicial tem um modelo de contestação então esse curso essa aula é para ajudar o advogado advogada que advoga para quem tem o direito à renovação e também para quem faz a contestação para o locador tá bom então detalhes importantes você aprendeu todos os requisitos você aprendeu aqui também como fazer a peça seguindo o artigo 319 esse curso é muito completo hein gente a aula muito completa para você quero lembrar você também sobre várias discussões que nós tratamos aqui cláusulas contratuais falamos até da lei da liberdade econômica lembrando que shopping center tem duas classificações tem o shopping center chamado shoppings locados que são aqueles que tratamos do dia a dia empreendimento imobiliário criado como nós conhecemos de modo centralizado e temos o shopping center vendidos que são os prédios comerciais cujas salas equiparam-se a condomínios então também é importante então aula completa agora sim você sabe fazer uma ação inovatória sabe fazer uma defesa sabe quando o seu cliente tem o direito a renovação do contrato ou seja agora sim você consegue dar assessoria consultoria mentoria sobre a ação inovatória com muita qualidade então você agora consegue advogar para ajudar o seu cliente de verdade falamos sobre precificação falamos sobre um monte de coisa aqui eu acredito que de fato não faltou nada e se faltou alguma coisa leia no material porque com certeza esse material é muito legal muito bacana parabéns para você que estudou muito sobre esse assunto parabéns então eu agradeço a você parabéns agora sim você é um especialista em ações lucratistas principalmente ação renovatória ação transtureira ação complexa tá bom um abraço e até a próxima aula muito obrigado a todos um beijo tá bom tá bom tá bom Tchau.